Fala galera, meu nome é Jandro Carelli, sou pianista da banda Conturo e da banda Xamã, e eu sou indoor circus feminino. Eu estou usando os fones já faz uns 4 meses, e está sendo uma experiência sensacional. Eu antes usava fones de outra marca também em linha, e fiquei muito impressionado com o resultado que o Xtreme dá, porque além de dar vegação e conforto, porque ele é moldado justamente para o tamanho da minha orelha, quer dizer, não adianta arrombar não dizer nada, ele fica muito confortável e é fácil de ser colocado, só dar uma giradinha, e ele já está na orelha na posição certa, e ele tem uma clareza no som que o fone da outra marca que eu usava não tinha. O que dá para o modifadista é muito importante, porque o que eu mais preciso não é peso, para tocar bem, eu preciso ouvir o que está acontecendo. Então a clareza de, não sei se é móvel, mas se eu ouvir o sisteminha, o Vipype, o microfone, me possibilita escutar tudo o que eu preciso no ouvido, sem interferência externa. Tem 90% da sua orelha, para se escutar ainda a ambiência, mas que vem na sua orelha, no fone, é muito clave, muito cristalino, com muita qualidade. E aí